Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês Esse ótimo imóvel, pessoal Dá uma olhada aqui, bacana Imóvel de fácil acesso A rodovias, marginais Temos pontos de ônibus também Bem próximos O preço também, pessoal, está bem acessível Então não fique de fora dessa, hein Aqui temos a parte da cozinha Cozinha bem clara Casa bem arejada Aqui ao lado temos o primeiro quarto Bacana, hein Bom, pessoal, aqui do outro lado Temos a sala Sala bem espaçosa Aqui no corredor temos o banheiro E por último, pessoal, temos o segundo quarto Bom, pessoal, e é isso Não se esqueçam de inscrever no nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E a gente vai visitar conosco Estaremos aguardando Até mais Até mais Tchau, tchau 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 Tchau